Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Azam 2, pessoal. No último episódio, a gente descobriu que a Candace enganou a gente, né, pra poder liberar o som, pessoal. E não só isso, a Grace foi levada pelo som, pessoal, até o palco indie, onde a gente teve que ir atrás dela e salvar ela, né? Chegando lá, tivemos a batalha intensa com vários zumbis nomeados, fortes. E no final, a gente descobriu que as vozes que vinham na cabeça da Grace é porque ela é um nome, né? E ela não conseguia entender isso. Após ela conversar com a Dani, pessoal, ela acabou entendendo o que ela é, né, um nome, e se transformou de fato num nome. Então, pessoal, vamos continuar aqui, já vai deixando aquele likezão e aquela inscrição, e vamos lá pra mais um episódio. E agora a gente vai confrontar a Candace. que está aqui na boate, né? Tentar impedir o que ela tá fazendo aqui, que ela liberou o som. E tá esse ambiente muito louco aí. Será que ela é um boss, cara? Eu não sei. Será que ela vai ser o boss final? Tô achando que isso é o final do game, hein? Bom, vamos lá confrontar a Candace. Candace ou Candace? Peça Candace. Olha, já tem um zumbi caído aqui, ó. O ambiente, como é que tá? Energético. É, tá com cenário de... Ó, tem que ter de cura, ó. Tá com cenário de boss fight, né? Ah, já tem esse negócio aqui. Vai começar aquele sistema de... Atrair zumbi pra... Sobrecarregar essas coisas aqui, ó. Que a gente tem que destruir, né? Cara, essa mecânica é interessante e ao mesmo tempo é um pouco chato e maçante. Ó, e tem um monte, ó. Tem mais um aqui, ó. Outro lá na frente. Ó. Essa é a Candace? É, ó. Ela tá ouvindo música aí. No coisa. Olha, ela tá sendo controlada pelo som. Que língua é essa que ela tá falando, mano? Eita. Nossa, eu acho interessante nela que ela fica com essas veias, né? Aparecendo no corpo dela todo. A transformação dela de Nami é muito mais intensa. Diferente da Nami. Toma! Agora ela acorda, né? Ih, rapaz, viu a grita toda? A berra toda? Deu ruim. Ah, grã e sei, ó. Como não? Ela também fica com as veias, ó. Ah, ela apareceu numa forma meio espiritual, né? Ah, achei que era a Grace mesmo. Ih, ó o Lamento aí, ó. Então, chegou a hora da gente derrotar o Lamento? Chufeiro, caramba. Ah, o Lamento aí, tá com a caveirinha. Ah, o Lamento aí, tá com a caveirinha. Derrote o som. Não, não vou se juntar a vocês não, cara. Sai fora. Ih! Já viu como é que vai ser a mecânica aqui, né? A gente vai ter que... Sobrecarregar... Os alto-falantes aí. É, derrote o som. O ruim desse negócio aqui, desses alto-falantes, galera, é que... Como vocês podem ver, eles demoram, né? Pra se aproximar os zumbis, ó. Aí, geralmente, só tem um ali e tal. E o Lamento em cima de mim. O Lamento em cima de mim. E os bichos demoram pra vir pra cá, ó. Tá, sai daqui, Lamento. Tu é muito chato. Mano, esse cara é praticamente o Nemesis do Dead Island 2 aqui nessa DLC. Ele persegue a gente em tudo... Onde a gente tá, ele tá também, cara. Ó. Vai consumir nada, rapaz. Opa. Ah, não. É só dois. Achei que tinha sido três zumbis aqui, cara. Ah, ele sumiu, né? Beleza. Aí fica mais fácil pra gente... Carregar aqui. Sobrecarregar esse negócio. Ainda bem que ele não tá tão agressivo, Lamento, né? Porque ele tem aquele... Canhão de sangue dele. Cadê ele, inclusive? Ah, tá aqui. Mano, não quebrou ainda esse negócio, mano? Ó. O que eu falei pra vocês. Começou com esse negócio. Ui, pega bem aqui. Que mentira. Roubado esse bicho, mano. Ah, quebrou aqui, ó. O que eu faço com isso? Tem que jogar nele, né? O que é o grande cara? Eles podem ter caído com o Dianos. Então, cadê ele agora? Ai. Deu certo o que aconteceu. Ah, sumiu a caveirinha. Ele se tornou um... Um boy... Um boy... Que sofre dano, então? Ah. É isso mesmo, ó. A gente tem que quebrar a defesa dele. E aí a gente começa a causar dano nele, né? É uma mecânica diferente, cara. Diferenciada. Ah. Faz daqui, lamento. Diferenciada. Mano, esse... Coisa dele que ele... Essa habilidade dele de cuspir sangue aí. Jorrar sangue é muito apelona, mano. Pegar de muito longe. Ainda bem que ele já tem essa, né? Ele bate na gente. E faz isso aí, ó. Toma. Tua cara. Causou dano também, ai. Causou dano também, né? Essa bola aí. Destrói a infecção. Destrói a infecção. Não, a música. Destrói. Ah, tem mais alto-falante. Ah, é. Tinha aqueles dois ali, né? Mano, é uma mecânicazinha. Vai ser complicada. Já voltou, lamento. Sai, lamento. Caramba, mano. E uma voz de um cara? O que é isso? Sai. Mano, é até eu me desviar assim, ó. Ah, ele tá com a caveirinha de novo, galera. Ele tá protegido, né? Ele tá com a caveirinha, ele tá protegido. Vou se juntar a vocês, não. Sai fora. Inclusive, galera, eu fiz a... Eu fiz a missão secundária do lamento, tá? Eu vou trazer pra vocês e vocês vão entender mais ou menos o que é o lamento. A minha teoria do lamento é o seguinte, galera. É que o lamento, na verdade, ele é a junção de pessoas que quase se transformaram em Nam, mas não conseguiram, por causa da voz na cabeça delas, né? Não conseguiram controlar e entender o que é isso. E acabaram se juntando num monte de carne e virando o lamento. Por que eu acho que é isso? Porque na missão secundária do lamento, eles se comunicam com a Dani, pedindo ajuda. Então, eu acho que eles eram Nams também. Mas como eles não entendiam o que era isso, eles acabaram sucumbindo, né? A transformação. Aí, não viraram esse negócio de meio humano, meio zumbido. Mano, que demora, mano! Toma na peninha. Tá sobrecarregando. Tá sobrecarregando. Tá aqui agora, vai! Tem que tomar cuidado, que quando eu tô na minha fúria. Eu perdo vida. Mano, que demônio, mano! Quebrou! Ufa! Tá bem! Bom, eu faço com isso, eu tenho que ir lá no palco, será? Cadê o lamento? Tem que ir lá no palco mesmo, pra quebrar a defesa dele? Ou ele vem aqui mesmo e eu consigo quebrar? Ele tá por aqui, em algum lugar. Mais um carne de infectado. Então, eu vou ter de cura aqui, mais outro aqui. Muito bom que aí a gente... Ah, tem mais um aqui, alto-falante, mais outro ali. Ah, rapaz! Então, são mais ou menos... Deixa eu ver. 2, 4, 5, 6... 7 rodadas de alto-falante, pra gente poder derrotar o lamento, então. Ah, ele tá aqui, ó, no palco, né? Mas, peraí. Deixa eu ver se eu... Bom, vou tentar... Eu ia tentar a minha distância dele, pra pegar ele de longe? Você precisa estar perto do alto-falante! Ah, perto do alto-falante... Ah, tá, putz... Então, é só no palco, lá, né? Ah, porque a bola tem que estar em sintonia com o alto-falante gigante. Beleza. Vem cá, lamento. Toma aí, pra ti, ó. Aí, quebrei a defesa dele de novo. E agora a gente... Ataca. Ih, acabou a minha munição. Como é que eu vou fazer agora? Ih, rapaz, ele é imune? É a corte? A corte não, é a perfuração. Eu definitivamente não vim preparado pra enfrentar o Lamento. Eu nem sabia que ia enfrentar o Lamento agora. Mas a coisa eu percebi. Ele é... Ele não tem muita resistência contra veneno. Não sei nem se tá atirando isso aqui, mano. Parece que ele não tá atirando a vida dele. Bom, eu não tenho arma de veneno. Isso que é ruim, cara. Fui apostar nas armas lendárias, deu ruim. Bom, fogo. Será que ele sofre dano de fogo? Eu não sei. Pera aí. Vou pegar e soltar a bolinha aqui. E tacar nele pra ver se funciona alguma coisa, né? Cadê ele? Puts. Já que vai? É. Opa! Sofreu dano de fogo, hein? Ai. Nossa, ele brotou bem na minha frente. O que eu consigo... Ah, não pegou nele. Pegou, tirou mil e pouco. É. Ah, eu tenho uma habilidade, galera. Puts. Mas agora eu já tô lutando contra ele, né? Não sei se dá pra equipar, não. Eu tenho uma habilidade que a Dani, ela também dá um vomitão, cara. Igual ele, assim. Isso aí deve ser perigoso pra ele. Sai, Lami. Pegou outra bolinha. Mano. Ele sabe. Parece que ele sabe que eu vou pra lá, cara. Pegar a bola. Ah, tô causando. Agora tá... A vida dele tá descendo mais rápido. Deu pra perceber. Aê. Mais? Mais? Ah, é. Tem aqueles três alto-falantes, né? Meu... Mais? 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 E aí Nossa esses dois ali e olha ali ó quem tá ali a escoteira Toma E aí para ela é eletricidade né paralisa ela E aí Já tá aqui o lamento a Ai Cara que bicho chato mano Se a ele ele foi derrotado esse derrotado dele é cinco segundos Cinco segundos depois de cinco segundos depois ele volta né É muito rápido esse tempo mano não dá tempo nem da gente pensar direito E aí E aí E aí E aí O negócio é eu quebrar logo um desses a Ah Hum A minha vida A minha vida cura É quebrei Mano eu vou tacar logo no lamento Ou eu posso tacar aqui também ó Vai logo Aí ele vai ficar spawnando aqui né mano Quebrou ali Não sei se 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 quebrou Ah 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 não tá Opa Tá bem É que minha arma né Minha arma é lá Restala da minha vida quando eu elimino zumbi Sai daqui lá mesmo Ah não funciona ó É só lá no palco ó Tá entendi ô Candice E aí É só no palco mesmo galera Me afastar um pouco Ah não Bom Bom Vou tentar Tacar nele lá no palco né Pra ver o que que rola Eu não sei se eu tenho que destruir todas as coisas Para poder continuar Ah não Quebrou a defesa dele de novo ó Só que agora ele tá mais apelão aí Tá jorrando sangue tudo né Sabe aqui, zumbi. Cansei de cusar. Toma a tua cara aí, seu bicho. Bom, agora é só o lamento. Ai, fiquei preso aqui. Ele se regenerou, né, pessoal? Ou não? Ele estava com mais ou menos uns 40 de vida. Agora ele está com 60 de novo, cara. Parece que ele se alimenta do som, né? É, ó, a vida dele está na metade, ó. Ele se regenerou, esse safado, mano. Mas agora, com escopeta, quero ver tu se regenerar. Mano, mas qual é o que causa mais dano nele? Mais zumbi, cara. Já não basta o lamento. Ainda bem que ele não está summonando mais cópia dele. Aí, seria ridículo a batalha contra ele. Não, estou tentando... Toma. Estava tentando fazer esse zumbi sair de perto dele. Vamos ver se funciona isso aqui. Cara, não tira quase nada, cara. Toma. Gritão. Depois eu vou testar as habilidades da Dani. Quando ela se transforma aí. As outras cartas que ela tem de habilidade. Tem a do vômito, que eu sei. Tem essa aí do gritão. Grito é eletrizante, né? Tem mais umas duas, se eu não me engano. Tá aí, tá uns 50% de vida aí, mais ou menos. Não, uns 40, na verdade. Ou 30, não sei. 30 ou 40. Estou com dois kits médicos, que é muito pouco, né? E é perigoso, porque se ele der uma de loucão aí, já era. Opa, agora ele pegou. Sai, Lamento. Toma na tua cara, rapaz. E não está diminuindo muito a vida, né? Tira bem pouquinho, cara. Ele é muito resistente. É por isso que ele é chato, cara. Fica perseguindo a gente o jogo todo. Pra no final a gente derrotar ele. Agora a questão que fica. Quando a gente derrotar ele. E a gente for andar por esse festival. Ele vai aparecer do nada de novo? Ou acabou, definitivo, Lamento? Porque todos os bosses que a gente enfrenta. Ele brota no mapa, né? E eu lamento, vai continuar ou não? Mano, a porrada dele é muito perigosa, velho. Mano, a porrada dele é muito perigosa, velho. Tô com o kit médico. Vai. Nossa, acabou minha munição ali. Pior que eu só tenho munição cortante. Perfurante, na verdade. Mano, ele é imune totalmente a arma perfurante, né? Que causa sangramento, ó. Ele é totalmente imune, cara. Putz, minha arma de veneno. Só tem uma aqui comigo, velho. Inclusive, eu vou ter que fazer as modificações das minhas armas. Porque eu não tenho muita arma com habilidade de veneno. Tóxica, né? Se eu tiver mais uma, é muito de tóxica. Vou ter que colocar algumas armas com habilidade tóxica. Pra poder enfrentar esse cara aí, mano. Porque não vai dar, não. Bom, se eu conseguir derrotar ele agora, beleza. Mas, tá difícil. Mas, por causa da limitação das minhas armas, né? Uh, esse aqui. Opa! Cortante, então. Cortante, galera. Então, ó. Tá aí, ó. Armas tóxicas. E armas cortantes. Ó, tô causando bastante... Agora tá fluindo a jogabilidade, hein? Tá fluindo o jogo aqui, a batalha. Tô tirando 2.800 dele com arma cortante nessa espada aqui lendária. Agora, lamenta. Tem até o fim, meu irmão. Você vê que ainda tem um outro alto-falante, né, cara? O último lá. Ó, eu tô quase sem vida. Tô com um kit médico. O último. E aí, galera. É o final agora. Bom, só que eu preciso de kit médico. Bom. Tô com um kit médico. Tô com um kit médico. Bom. Tô com um kit médico. e eu tenho esse alto-falante agora e a gente finaliza aqui tá já voltou não cara é isso a zumbi achei que era o lamento a gente nem minha vida Beleza é bem que eu tenho essas armas com habilidade de drenar a vida do inimigo aí ela passa para mim só o lamento aí já tá aí ó é o Minion é o Minion dele não lamento não eu sei por causa do cabelinho se esse cabelinho assim meio é de calvo né é o Minion esse é um fraco para a fúria agora quando você enfrenta eles com coisa minha vida cara ai e daí pegar logo a bola aqui vou embora ai vou esperar para me curar lá quando eu chegar lá não 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 zumbi ai vamos 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 pessoal toma ah zumbi me pegou caramba mano entendemos né é arma cortante e armas com habilidade tóxica para derrotar a derrotar ele interessante bom pessoal já tô na reta final praticamente e vamos continuar a partir daqui e olha começa a jorrar aí ó é uma coisa que eu percebi tá você não precisa destruir os dois alto-falante tá a partir do momento que você destrói um você corre para o palco e já joga a bola nele e parece que o outro alto-falante quebra né que a medida que você vai tirando da vida do lamento vai quebrando os bichos é bom e agora eu me equipei com várias armas cortantes e armas tóxicas e para facilitar a vida da gente né agora esse zumbi aqui sai daqui rapaz vem cá vem e aí o bicho é esperto mas eu lamento dá-lhe um porradão no bicho né o bicho é bruto mano não respeita nem o se bem que ele não são lamento também né são só zumbi quer dizer que não respeito nem os parceiros dele de batalha aí mano ó loucão zumbi mano e se joga parece um sapo ó e já era já era o pão quente médico e foi e e pronto agora estou com a a arena limpa para poder sair enfrentando a minha Como causa bastante dano crítico ainda por cima. O que é isso? O que é isso? A gente está fazendo um caminho! O que é isso? e eu tô bastante com item de cura esses itens de cura pessoal esse kit médico eu fui pegando no cenário tá tem uma quantidade razoável até de kit médico no cenário e eu sofri para chegar nesse ponto aqui que eu tô aqui também tá já tô no final eu achei que tá que eu tava tão focado aqui mas vou esperar agora ó eu vou ficar de longe aqui vou esperar os meninos aí e esperar acumular eu mandei tanto os meninos será que volta mais cópias do lamento não e são dois mano e o roubado na outra vez era só um né ainda bem que eu tô com a minha fúria minha fúria acaba com esse bicho só que o problema da minha fúria é que ela tá drenando minha vida eu não tô entendendo qual foi a carta que eu coloquei que treina minha vida não era para treinar a vida eu não lembro de treinar a vida não na outra vez que eu na primeiras vezes que eu usei a fúria e aí tá quebrou quebrou galera é não não me ataca não uma pera aí me dá essa bola aqui a gente vai finalmente agora e finalmente assim para vocês vocês não estão vendo né mas eu enfrentei esse lamento eu acho para chegar nesse ponto aqui sem brincadeira com as sete vezes toma aí pretende mais ou menos sete oito vezes cara ele é muito complicado de você tá lidando com ele eu não peguei a assim a mecânica dele e acabou com sua cabecinha e eu lamento esse monte de bicho aí né esses pedaços de zumbis aí bem estranho ele bom finalizamos aqui o lamento será que a gente finalizou o jogo ou vai ter mais alguma coisa cria muito mais conteúdo né então vamos ver aqui e eu lamento aí ó eu a gente fala com a candeza e esse oi 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 o Ela se sentiu familiar. Familiar? O que você quer dizer? É melhor que eu não diga. Sua canção é... estranha. Eu não sei o que você é... ainda. Ei! Onde você vai? Eu quero ser familiar. Ei! Caralho! Eu preciso encontrar Grace. É, então acho que a gente finalizou. O boss final é o Lamento, galera. Bom, e aí? O que vocês acharam da DLC? Eu gostei. Achei interessante essa batalha com o Lamento. É um pouco maçante esse negócio de alto-falante que a gente vai destruindo, né? Eu confesso que eu fiquei umas oito vezes pra chegar naquele ponto lá pra poder derrotar ele. E ficou muita coisa em aberto. Cadê o resto dos nomes? Quantos nomes existe? Existe uma comunidade de nomes? Ou não? Como eles foram criados? Em laboratório? Esse vírus que transforma as pessoas em nomes foi criado em laboratório? É alienígena? O sonor acabou por quê? Será que é coisa de alienígena, cara? Provavelmente eles vão dar aquela farmadinha e lançar mais uma DLC ou duas, né? Já vai vendo como é que vai ser a coisa. E a Tisha? Cadê a Tisha? Não sabemos onde tá a Tisha, né? É... Foi legal, foi legal. Eu confesso que eu gostei mais dessa DLC do que da House, galera. E aí, vocês curtiram? Eu curti essa batalha final com o Lamento. Ficou aquele gostinho de quero mais. Provavelmente vai ter muito mais DLC, né? Pra dar aquela farmada, ter a continuação da história dos nomes. Talvez apareça uma comunidade de nomes. Já pensou a comunidade de nomes? Pois é. Bom, meus queridos e minhas queridas. Vou finalizar aqui, então, uma ótima segunda a vocês. Uma excelente semana a todos vocês também, meus queridos e minhas queridas. E a gente se vê nas próximas gameplays. Valeu! Até a próxima! Ten de Boca de Maxima! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso?